Juízes, capítulo 18. Os danitas buscam uma herança e tomam lais. Naquele dia não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscavam para si herança para habitar. Por quanto até aquele dia entre as tribos de Israel, lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, cinco homens dos seus confins, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. E lhes disseram, Ide, rastejai a terra. E vieram a montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do Levita, e chegaram-se para lá, e lhe disseram, Quem te trouxe aqui? O que fazes aqui? E o que é que tens aqui? E eles disseram, Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, Ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote, Ide em paz, o caminho que levar-lhes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles cinco homens, e vieram a Lais, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidôneos, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que por alguma coisa envergonhasse alguém. Naquela terra também estava longe dos sidôneos, e não tinha que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos a Zorá, e aí está Ol, e a seus irmãos lhe disseram, Que dizeis vós? E eles disseram, Levantai-vos, e subamos a eles, porque examinamos a terra, E eis que é muitíssima boa, pois estareis tranquilos. Não sejais preguiçosos em ídolos para entrar e possuir essa terra. Quando lá chegar-lhes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão. Porque Deus, vou lá, entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partilho dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol. Seiscentos homens armados, de armas e guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriati-jearim, em Judá, pelo que chamaram esse lugar Mané-dã, até o dia de hoje, eis que está por detrás de Kiriati-jearim. E dali passaram a montanha de Efraim, e vieram até a casa de Mica. Então responderam os cinco homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos, Sabeis vós também, que naquelas casas há um efode, e ter afins, e uma imagem de escultura, e uma de fundição. Vê, depois, agora, o que há vez se fazer. Então foram para lá, e vieram à casa do jovem, o Levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os seiscentos homens que eram dos filhos Dan, armados de suas armas e guerra, Ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os cinco homens que foram espiar a terra, e entraram nela, E tomaram a imagem de escultura, e o efode, e os terafins, e a imagem de fundição, Ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, Com os seiscentos homens que estavam armados com as armas de guerra, Entrando ele, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, E o efode, e os terafins, e a imagem de fundição, Disse-lhes o sacerdote, Que estás fazendo? E eles lhe disseram, Cala-te, e põe a mão na boca, e vem conosco, E se nos há por pai sacerdote, É-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem, Do que os sacerdotes de uma tribo, de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, E tomou o efode, e os terafins, e a imagem de escultura, E entrou no meio do povo. Assim, viraram, e partiram, E os meninos, e o gado, e a bagagem, Puseram de diante de ti. E estando lá, já longe, da casa de Mica, Os homens que estavam nas casas, junto à casa de Mica, Se reuniram, e alcançaram os filhos de Dan, E clamaram após os filhos de Dan, Os quais viram o seu rosto, e disseram a Mica, Que tens assim, convocaste esse povo. Então ele disse, Os meus deuses que eu fiz, Me tomaste juntamente com o sacerdote, E vós fosses que mais me fica agora, Como, pois, me diz que é o que é Deus? Porém, os filhos de Dan lhe disseram, Não nos faça ouvir a tua voz, Para que, porventura, homens de ânimo amargoso, Não se lance sobre vós, E tu percas a tua vida, E a vida dos da tua casa. Assim, Seguiram o seu caminho, Os filhos de Dan, E Mica, Vendo que eram mais fortes do que ele, Voltou, E tornou-se a sua casa. Eles, porém, Pois tomaram o que Mica tinha feito, E o sacerdote que tivera, E vieram a lais, A um povo quieto e confiado, E feriram o fio da espada, E queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, Porquanto estava longe de Sidon, E não tinham o que fazer com ninguém, E a cidade estava no vale, Que está junto a Beth Rehob. Depois reedificaram a cidade, E habitaram nela, E chamaram o nome da cidade Dan, Conforme o nome de Dan, Seu pai, Que nascera Israel, Sendo, porém, Dantes o nome da cidade, Lais. E os filhos de Dan, Levantaram para si, Aquela imagem de escultura, E Jônatas, Filho de Gerson, Filho de Manassés, Ele e seus filhos foram sacerdotes, Da tribo dos Danitas, Até o dia do cativeiro da terra. Assim, Pois a imagem de escultura, Que fizeram a Mica, Estabeleceram para si, Todos os dias, Que a casa de Deus, Esteve em Siló. Tchau. Tchau.